Fala galera, tranquilidade, trazendo aqui mais um vídeo pro canal e hoje a baseada uma resenhazinha sobre atualização no standoff 2, beleza? Primeiramente, não é nada confirmado, beleza? Estou aqui especulando, pra quem não sabe o que é especulação, pesquisa no Google, tá ligado? Mas é isso, manos. Quero conversar com vocês porque ultimamente o standoff 2 está muito, 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 muito lagado, mais do que ele já é, as balas não estão contando de jeito nenhum. Teve dia aí que a minha namorada e os moleques do meu clã falaram que não conseguiram entrar em partido de jeito nenhum, tá ligado? Estava muito horrível. E o standoff 2 deixa vazar isso aí, que sempre acontece esse tipo de coisa, o comp está horrível, o servidor está mais lagado do que o normal, eu achava que era impossível, mas existe ainda. eles atualizam, tá ligado? E, rapaziada, eu, ontem, um inscrito me falou, eu nem lembro quem foi, eu tava na carpa, me falaram que um funcionário do Axelvolt, aqui do Brasil, falou que vai vir uma atualização grande, por isso que ele tá lagado durante um tempo bom, tá ligado? Mano, sério mesmo, acho que já tá umas duas semanas nesse nível, assim, muito lagado, tá ligado? Eu tava até comentando com o Andy esses dias aí, ele, caraca, mano, tá muito difícil de jogar, velho, porque, mano, tá tipo surreal de lag, tá ligado? E, rapaziada, eu queria falar sobre um bagulho que um inscrito me falou, tá ligado? E eu acho que tem bastante sentido. Ele disse que esse funcionário do Axelvolt, que é responsável por cuidar aqui do cenário brasileiro e tal, disse que vai ser uma alteração em um mapa do jogo. E, galera, vamos pensar comigo aqui. Tem o mapa província, que já teve uma mudança no tempo. Zona 9, que mudou completamente o tempo. E depois ainda teve mais mudanças. Rust, que há pouco tempo sofreu algumas mudanças. É, quase nada de mudança, mas, tipo, teve uma mudancinha aqui e outra ali, mas mudou. Agora, Sandstone, velho, desde que eu comecei a jogar, que foi março... não, abril de 2020 até agora, março de 2021, eu nunca vi nenhuma diferença na Sandstone, sempre a mesma coisa. Então, rapaziada, eu acho que sim, tá na hora de dar uma mudança na Sandstone. Eu já falei isso em vários vídeos, que eu acho que é Sandstone, está quebrado, tá ligado, menos nada? Mas por quê, Patrick? Você acha que está quebrado? Em algumas posições, tá ligado? Por exemplo, o Clane, o escuro do B ali, tá ligado? Eu acho que aquele escuro ali está completamente quebrado, porque não existe um lugar que a gente troca... não troca a tirinha, mas, tipo, fica dando facada. A maioria das kills ali do Clane é facada, velho. Eu não consigo entender isso. O nego já entra no bomba e vai de faca para cima do lugar, tipo, para mim não tem sentido uma coisa dessa, tá ligado? Então, ou tem que tirar o Clane, ou então tem que reformular, fazer alguma coisa diferente, porque eu acho que está muito mal feito, tá ligado? Em geral, todos os mapas do jogo eu não acho um mapa com layout muito bem feito, tá ligado? Esses dias lançou um mapa novo lá no CSGO. Tipo, um mapa novo, o neguinho nem abraçou o mapa e eu achei melhor do que os mapas de standoff, tá ligado? E aqui os mapas que o pessoal mais gosta, mano, eu acho que é muito mal feito, velho. Cada coisinha, cada detalhe, porra, eu acho que é muito fácil, pelo menos para mim, né? Eu posso estar falando besteira porque eu não sou eu que faço, mas na minha visão parece que é algo simples de resolver, tá ligado? E eles não resolvem, deixa um negócio mal feito, pá. Mas é isso, rapaziada, meu inscrito me falou, tá ligado? Que havia a atualização de um mapa segundo o funcionário lá da ExoVolt e eu concordo, tá ligado? Com certeza o próximo mapa a mudar no jogo será Ascent Stone. E com essa pista, né, que eu já falei, o jogo tá super lagado e geralmente quando acontece isso de tá mais lagado do que o normal, realmente tem atualização, tá ligado? Então, rapaziada, vamos ficar ligado. Provavelmente nos próximos dias terá atualizações, tá ligado? Eu não sei qual o tamanho. Segundo o meu inscrito, que disse que conversou com tal funcionário lá, ele disse que vai ser uma atualização grande. Mas saber, eu só vou saber quando sair. Ou se sair, né, porque nem é confirmado nada ainda. E, rapaziada, dessa vez, velho, eu pesquisei até na internet, eu vou tentar deixar de fundo um vídeo de concept aí. É, não tava saindo muito concept sobre a 0.16.0. Eu não sei porquê, tá ligado? Tipo, a 0.15, se eu não me engano, lançou em janeiro. É, dia 1º de janeiro, dia 31 de dezembro, alguma coisa assim. E, pô, se passaram três meses já. E até agora não tá tendo muita, muito concept, muita especulação. Eu tô achando isso meio estranho, não sei se a rapaziada que geralmente fazia esse tipo de conteúdo. Tá meio desanimado. Tinha aquele nick 1337, né, que é a cópia de outro nick do game aí. Faz bastante conteúdo desse, também não achei nada. Tem um canal, rapaziada, que ele até faz, mas tipo, é um negócio muito mal feito, tá ligado? Então não dá nem graça de mostrar. E ele me ameaçou a me dar um strike no canal, é porque eu fiz um react de um vídeo dele. O supiroca das ideias, velho, tá maluco. Vou nem falar quem é, né? Vai que ele reconhece o nick dele e vai querer falar merda no vídeo aqui. Mas começa com gentle e termina com man, tá ligado? E, meu nozada, eu conversei com esse tal funcionário há um tempo. Vou falar até onde conversei. Eu conversei com ele no server do CS Go Mobile, tá ligado? O oficial. Teve um dia que eu brotava, tipo, 30 pessoas na call, eu falei, o que que tá acontecendo? Aí eu brotei lá. Tava nada, era só todo mundo perguntando pra esse cara aí, tá ligado? Tipo, nossa, mas no standoff e não sei o que e tal. Aí eu fiz algumas perguntas, perguntei sobre o promo code, ele me passou um e-mail lá pra eu mandar e-mail. Já mandei. Tem mais de uma semana e até agora ninguém entrou em contato. Então, pelo jeito, eles acham que eu não tô tão relevante assim para me dar promo code, tá ligado? Mas, enfim. Eu fiz algumas perguntinhas sobre o jogo, sobre a empresa Axel Bolt. Ele me falou, velho, que são 40 pessoas trabalhando na Axel Bolt atualmente. 40 pessoas trabalhando em atualizações, em melhorias. E ele me falou, velho, que muita coisa não acontece no game por causa do servidor. Eu não entendo nada, eu não faço ideia sobre programação, tá ligado? Mas ele me falou que é... Muita coisa fica empacada, tá ligado? De melhorar no standoff por causa do cliente servidor. Foi isso que ele falou. Eu nem sei o que significa, tá ligado? Mas ele disse que é, inclusive, os trades, tá ligado? Que é a coisa que é muito desejada por mim e por todos os jogadores de standoff. Acho que não existe um que fala, ah, trade vai ser ruim. Todo mundo quer, tá ligado? E ele disse, por algum motivo, que o cliente servidor influencia nisso e muitas outras coisas, tá ligado? Inclusive, as balas não contarem, que atualmente tá muito absurdo isso. Isso aí eu sei que é o cliente servidor, tá ligado? Mas... Caraca, mano. Que doideira, mano. Tem 40 funcionários no jogo. O jogo que é rentável pra cacete. Todo mundo que eu conheço, praticamente, gasta dinheiro no game ou já gastou. Tem gente que gastou muita grana. Então, mano, eu creio que eles têm bastante dinheiro. Não apenas do público brasileiro, como na Rússia. Que o bagulho é maior ainda, né? Cês tão ligado? E, mano, 40 funcionários, o jogo tá desse jeito, tá ligado? Vai dar um desânimo, mano, só de falar disso. Só por reto. Porque eu acho que, sinceramente, eles tão fazendo um descaso com a gente, tá ligado? Porque eu acho que 40 pessoas trabalhando num game, eu acho que é bastante. Claro, não é algo absurdo. Mas não era pra tá do jeito que tá. Com tanto de problema que tem o jogo, tá ligado? Principalmente o problema do servidor, velho. Que, provavelmente, esse bagulho de servidor é mais um problema financeiro. Compra um servidor de algum lugar, bota gente trabalhando pra isso, tá ligado? Eu acho que se eles quisessem investir mesmo, já teria resolvido esse problema, tá ligado? Ou, pra mim, o segundo maior problema é a movimentação. Mas eu acho que o standoff não está olhando pra isso, tá ligado? Eu acho que eles sabem que tem esse problema da movimentação ser muito lenta, muito mal feita. Mas eu acho que eles não olham pra isso porque eu nunca vi nenhuma especulação sobre isso. Nunca vi eles falando nada sobre, prometendo nada. Então, infelizmente, vai ficar por isso mesmo. Pelo menos é o que eu acho. E, rapaziada, eu dei algumas informações aqui de coisas que eu descobri. De coisas que eu ouvi dizer, tá ligado? E aqui, esse vídeo é feito pra gente trocar uma ideia e uma resenha, beleza? Então, comenta aí o que vocês acham que virá na próxima atualização a 0.16. Ou se for uma 0.15.5, não sei. Beleza, rapaziada? É isso. Comenta aí, eu estou bem curioso pra saber o que vocês estão esperando para a próxima atualização do standoff. Se vocês acham que está perto, se está próximo, se está longe, se está muito longe, tá ligado? Então é isso, mano. Deixa o seu like e se inscreve no canal. Amanhã tem mais um vídeo gostosinho pra vocês assistirem aqui no canal, ouvirem e tudo mais, beleza? Então é nóis, até a próxima. Valeu, falou e foi. Tchau, tchau. Tchau, tchau.